Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela andava Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Pode estar aqui do lado Bem mais perto do que pensamos A folha da juventude É o nome certo desse amor Já abordaram seus momentos Desviaram seu destino Seu sorriso de menino Quantas vezes se escondeu Mas renova-se a esperança Nova aurora a cada dia E há que se cuidar do broto Pra que a vida nos derrubou Para 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 que a vida nos derrubou Coração de estudante Coração de estudante Há que se cuidar da vida Há que se cuidar do mundo Tomar conta da amizade Coração de estudante Alegria e muito sonho Espalhados no caminho Verdes, planta e sentimentos Folhas, coração, juventude e fé Sous-titrage ST' 501